Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Nesta madrugada eu quero estar apresentando a sua vida a Deus. Quero trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida e tirar todas as amarrações, todos os grilhões e todas as perturbações que você anda sofrendo. Não deixe de fazer o bem. Não deixe com que as perturbações afastem o amor de você com o próximo. Deus, Ele te recompensa. Deus, Ele te visita. Deus, Ele muda a sua história e tira todo o mal da sua vida em nome do Senhor. Senhor Jesus, mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Lucas capítulo de número 6, no versículo de número 35, que diz, Amém e amém. A palavra do Senhor, ela está dizendo para nós. O Senhor Jesus, Ele nos ensina para nós amarmos o nosso inimigo, para nós fazermos o bem e emprestar sem esperar nada em troca. E Deus, Ele diz, será grande o vosso galardão nos céus e você será chamado de filho de Deus. E Ele também diz que Deus, Ele é benigno com os ingratos e maus. Então, imagine com você que praticar estas coisas que Deus, que o Senhor Jesus está falando aqui nesta passagem. A palavra de Deus fala que nós não devemos odiar as pessoas, que nós devemos abrir os nossos olhos espirituais e entender quem está usando aquela pessoa contra a nossa vida. A palavra de Deus, ela fala para nós amarmos as pessoas, mas às vezes é muito difícil nós entendermos isto. Deus está mandando você amar o próximo, Mas isso não impede que você ore para que o inimigo para de usar aquela pessoa como instrumento em suas mãos para trazer perturbações para a sua vida. Deus é quem fecha a boca do inimigo. Deus é quem tira as perseguições da sua vida aqui nesta terra. Deus, Ele vê quando você está fazendo o bem. Deus, Ele guarda a sua vida porque Ele é justiça aqui nesta terra. Deus, Ele te livra de todo o mal. Deus, Ele faz com que nós tenhamos soluções sobre as nossas vidas. Deus, Ele te guarda, não desista de fazer o bem. Não deixe de fazer aquilo que você tem no seu coração. Não deixe com que as pessoas ou o inimigo use as pessoas para te desanimar de fazer o bem. Entenda, Deus está vendo tudo o que você faz aqui nesta terra. E é dEle que você vai ter o presente. É dEle que você vai ter o seu galardão. Deus, Ele é justo e fiel para te abençoar e te guardar em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença nesta madrugada. Esta pessoa, Pai, que busca a tua presença. Esta pessoa, Pai, que está sofrendo ataques em sua vida. Esta pessoa, Deus, que não sabe o que está acontecendo. Que as pessoas se levantam contra ela. Esta pessoa, Deus, que é tanta perseguição no trabalho, na casa, na família, nos vizinhos. Pai, que o Senhor vai visitando ela. E o Senhor, ó Deus, vai fechando a boca do inimigo contra a vida dela. Pai, todo instrumento do mal, todo uso do inimigo para atacar esta pessoa, este homem, esta mulher. Que o Senhor, ó Deus, vai colocando os teus anjos. Vai tirando, Pai, toda língua perversa. Todo ataque sobre a vida desta pessoa. Todo mal, todo demônio. Deus, que tenta assolar a vida deste homem, desta mulher. Eu te repreendo agora. Você que está atuando nesta pessoa no trabalho. Você que está atuando no meio da família, da vizinhança. Você que está trazendo perturbações. Eu te repreendo agora. Vai saindo mal que ataca, que joga a sua praga. Eu te repreendo agora. Vai saindo agora. Vai batendo e retirada. Você que fica entrando na mente desta pessoa. Tentando trazer sofrimento. Eu te repreendo agora. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor derrame do teu poder. Que o Senhor, ó Deus, derrame da função. Vai quebrando, Pai, todo grilhão. Todo tipo de amarração. Todo laço sobre a vida deste irmão, desta irmã. Laço que toma conta da família. Laço que está amarrando as finanças. Laço que tenta destruir o casamento. Deus, que o Senhor, Pai, entre com tua providência. Que o Senhor, Deus, quebre todo o mal. Tudo que ataca. Tudo que está pondo problemas sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração. A cada petição, ó Deus, aqui nos comentários, Pai. Que o Senhor, Deus, vai visitando a cada pessoa representada. Que o Senhor, ó Deus, vai entrando com teu poder. Que o Senhor, ó Pai, visita um enfermo. Visita, Pai, o doente. Visita, Pai, esta pessoa que precisa de libertação. Este homem, Pai, que é jogado no alcoolismo. Este homem que é jogado, Pai, nas drogas. Pai, que o Senhor visita este homem. Tem esta mulher que está sofrendo. Que não consegue largar o vício da prostituição, das drogas. Em nome do Senhor Jesus. Vai dando libertação. Vai passando, Pai, com teu poder. Pai, vai tirando, Deus, toda enfermidade, todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que haja cura. Que haja libertação sobre a vida deste casal. Que haja, Pai, o manifesto do teu poder. Um milagre sobre esta família. Sobre esta vida. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos, Deus. E com fé nós te agradecemos e cremos na vitória. Pai, que o Senhor vai passando, Deus, nesta madrugada. Sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher. Trazendo paz. Trazendo, Deus, tranquilidade do teu Santo Espírito. Deus, esta pessoa, Pai, que sofre com insônias. Esta pessoa, Deus, que tem tido pesadelo. Esta pessoa, Pai, que tem sofrido. Nas madrugadas. Esta pessoa que não tem tido paz. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, entre com teu Espírito Santo. Dando calmaria sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, vá enchendo ela, Pai, com teu poder. Que esta pessoa, Pai, sinta a Deus a teu manifesto. Que esta pessoa, Pai, tenha tranquilidade. Que esta pessoa, Deus, não tenha pesadelos. Tenha paz na hora de dormir. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos nesta madrugada. E já te agradecemos. Diga amém e amém. Deus te visitou. Deus passou com poder sobre a tua vida. Deus, Ele já te livrou de todo o mal. Deus, Ele olha por você. Deus, Ele guarda a sua vida. Não deixe de fazer o bem. Ame o seu inimigo, porque ele está sendo instrumento do mal para te atacar. A sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.